Oi, gente, Roberto Rigo Biscaro aqui. O título traduzido do filme italiano Último Paraíso soa enganador, porque quando a gente ouve falar em paraíso, a gente imagina que é um lugar. Só que o sobrenome de uma das famílias lá é Paradiso. Por isso que o título original é o último Paradiso. Não está falando o título original do lugar. Está falando da família, o último cara dessa família. Até porque esse local aí não é nada paradisíaco. É o sul da Itália, nos anos 50, que era controlado pelo patriarcado, opressão, costumes rurais, ainda medievais, violência. Achei estranho. Um filme que é falado em dialeto, inclusive. Não é falado em italiano. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. É baseado numa história real. Diz que o diretor ouvia essa história quando ele era criança. A mãe dele contava. Tem um... Lá no sul da Itália, tem... É uma comunidade que... Campesinos produzem azeitonas. Na verdade, colhem azeitonas e são explorados pelos mandatários locais lá. Donos de terra local. E tem um cara que é o Ticcio, que ele quer dar condições de vida melhor para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, ele é mulherengo e está envolvido com a dona do latifundiário lá. E, ao mesmo tempo, ele também quer ir embora para o norte. Porque o norte... Como o irmão dele fizeram, o norte é mais industrializado. Era mais industrializado, mais desenvolvido. Há uma grande disparidade entre norte e sul da Itália. Não sei quão dispar é hoje, mas antigamente era bastante. E aí tem esse envolvimento. Que vai acarretar graves consequências. Então, o filme funciona assim. Até uns 40 minutos, ele vai em uma toada lânguida, realista. Aí acontece uma coisa que nós meninos... Se tiver um menino que eu assisti, vai fazer... E começa, então, uma sucessão de outros fatos. E os fatos violentos. E o filme meio que envereda de vez em quando, mas titubeando, assim. Por um lance não tão realista. Então, é uma mistura de romance com drama, que mostra a opressão contra a mulher, mas também uma certa vontade de independência feminina. que tem uma história bacana, que tem uma história bacana, bem filmada, falada em dialeto, mas que nunca conseguiu me pegar. O irmão desse cara, que é o Antônio, que é o Antônio, que é o Antônio, que eu imagino que, então, é o Último Paradiso. Ele toma uma decisão que, sei lá se dá para entender direito, porque, bom, é uma história verdadeira, então. Mas, assim, eu não posso dizer que tenha sido ruim, mas também não posso dizer que tenha sido um bom filme. Sabe aquele filme que não te pega? Tem uma história legal nele, mas eu não acho que ela tenha sido contada a meu contento. Eu daria um C para o filme. Eu assisti, ele é assistível. Quem gosta de coisa mais rápida, nem tenta, porque ele é super lento, tem um bom pedaço que não acontece muita coisa. É mais para quem gosta de drama europeu, mas não daqueles classe A. Ele nunca vai chegar a ser um filme classe A. Ele é só assistível. Eu vi, como eu brinco aqui, às vezes, ele é vível. Não passou desse último paraíso, não. Tchau.